Hoje ele vem cantando, lançando seu primeiro CD, ele, Vanderlei Piazza, aqui no Show do Rock Silva! Lembro que as nossas vidas, eram feitas de momentos, quando a gente se amava, até hoje ainda me lembro, às vezes me perco pensando, chego a viajar no tempo, confesso que choro ainda mais e se voltar atrás vou continuar sofrendo, confesso que choro ainda mais e se voltar atrás vou continuar sofrendo. Deixa sim, deixa sim, eu não posso te obrigar, e nem fazer gostar de mim, deixa sim, deixa sim, é apenas mais uma história, que tem começo, meio e fim, quando a gente se amava, era linda a união, assim como é o peixe mar. Igualzinho o céu e o chão, um dependendo do outro, com amor e o coração, é como um dia estar contigo em um milhão de amigos e outro solidão, é como um dia estar contigo em um milhão de amigos e outro solidão. Deixa sim, deixa sim, deixa sim, deixa sim, é apenas mais uma história, que tem começo, meio e fim, lembro que em nossas vidas, tivemos momentos tão lindos, Se eu disser que já esqueci, confesso que estarei mentindo, é como um dia estar chorando e outro dia estar sorrindo, meu Deus se tudo acabou, é porque um novo amor garanto que está vindo. Meu Deus se tudo acabou, é porque um novo amor garanto que está vindo. Isso, gosto muito do nosso programa. Mandar um abraço para o meu amigo Gaúcho Motos, aqui de Jacarepagó, meu amigo Fernando e Fabiano, da farmácia Bandeirantes Farma, e a toda a minha família lá no Rio Grande do Sul, com certeza está ligadona.